32 anos, tinha acabado de fazer exercícios em uma academia no bairro Boqueirão. Quando saiu do estabelecimento, testemunhas disseram para a polícia que a vítima estava no carro, mexendo no celular, quando atiradores chegaram. Dois homens desceram de um outro veículo e dispararam várias vezes. Foram pelo menos 20 disparos. Jefferson era dono de um posto de combustíveis e de uma construtora. O empresário morto tinha passagens pela polícia. Vamos ouvir o que a delegada, que cuida do caso, falou sobre a situação. A gente acredita que foi algo planejado, sabiam da rotina da vítima e entraram aqui para executar a vítima. É por algum desacerto, algum problema que a gente quer conseguir identificar no decorrer do inquérito. Agora nós vamos ouvir essas testemunhas, para saber sobre os dias anteriores da vítima, se ela estava sendo ameaçada, o que essas testemunhas sabem dizer a respeito da vida da vítima. O carro usado pelos atiradores havia sido roubado há dois dias. A perícia esteve no local, as investigações continuam, mas até o momento, ninguém foi preso. Simone. A gente vai continuar acompanhando, é um crime cercado de mistério, né Thaís? Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro.